Um dos projetos mais legais que a gente tem é o projeto do Android TV portátil. Porém, já faz algum tempo que eu lancei o vídeo sobre isso, então eu resolvi refazer esse vídeo de forma atualizada e trazendo também a nova versão para vocês, tá? Eu vou ensinar para vocês a como criar o pendrive portátil, como configurar o seu armazenamento e até mesmo a como utilizar esse Android TV para que você consiga rodar ele diretamente do pendrive. Então bota lá, pessoal, eu vou deixar esses arquivos aqui para vocês terem acesso, tá? Vai estar aí na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado, tá bom? E desde já também eu já peço que você pegue seu pendrive e conecte ao computador. Com o pendrive de 4GB você já vai conseguir fazer esse procedimento tranquilamente para ter aí o Android TV portátil para rodar diretamente do pendrive, tá? Então após você baixar esses arquivos necessários aqui e conectar o pendrive ao seu computador, você simplesmente vai extrair esses arquivos para a sua área de trabalho. Pode extrair, quando você extrair, ele automaticamente vai gerar uma pasta com todos os arquivos já organizados aqui dentro, tá bom? Observe que aqui temos o Rufus, o Android TV 2024 e também armazenamentos aqui, tá? A gente vai começar aqui executando o Rufus, pode dar um duplo clique sobre ele, depois dá permissão, clica sim e depois simplesmente aperta não aqui. Após isso, observe que ele vai executar o Rufus aqui e vai reconhecer tranquilamente aqui o meu pendrive, tá? Se o seu for menor, ele vai aparecer o tamanho do seu pendrive aí, tranquilo? E aqui basicamente você pode fazer de duas maneiras, ou simplesmente selecionar aqui o arquivo ISO que está aqui dentro, ou simplesmente arrastar ele para dentro do Rufus e pronto. Ele já vai reconhecer aqui tranquilamente também, tá? Uma coisa bem importante que vocês têm que ficar ciente aqui, são sobre os formatos aqui do esquema de partição, tá? O formato MBR, ele só suporta armazenamentos, né? De até 4 GB, pessoal, então você vai conseguir utilizar de 2 a 4 GB de armazenamento. Agora, o formato GPT, que são para as placas mais atuais, para o tipo de BIOS mais atuais, que são as BIOS UF, suportam até 32 GB, que é a quantidade máxima que temos aqui no momento, tá? Então, para ficar ciente, MBR suporta até 4 GB, GPT suporta sem limite, tá? Então, para ficar ciente até aqui. No caso aqui, eu vou criar em MBR e vou usar um armazenamento menor, para mim não faz diferença, eu não vou utilizar tantas coisas assim. Mas, caso você vá utilizar mais, veja de acordo com a sua necessidade aí, tá bom? Então aqui, seleciona o seu esquema de partição e clica em iniciar. Após isso, é só você clicar sim aqui para confirmar, dá ok e aguarda aqui que ele vai começar todo o procedimento de criação do nosso pendrive, tá? Então você aguarda, ele copia os arquivos aqui, é um procedimento super rápido, tá? Então é só a gente aguardar. E pronto, em poucos minutos ele já finaliza, dá a mensagem pronto aqui abaixo, você vai clicar em fechar. Agora, simplesmente você vai voltar na pasta que você extraiu e vai localizar a pastinha armazenamentos, tá? Aqui nessa pasta vai ter os arquivos data, que serão os seus armazenamentos. No meu caso, eu vou utilizar aqui o data de 2 GB, que para mim já é o suficiente para fazer esse vídeo para vocês, tá? Vou copiar esse arquivo data de 2 GB, observe que ele está com o final .zip. Vou rolar aqui para baixo e vou acessar este computador e vou localizar aqui o meu pendrive, que no caso é esse aqui. Aqui está o meu pendrive, eu vou colar esse arquivo data aqui dentro e simplesmente depois vou clicar com o lado direito sobre o arquivo data e clicar em extrair. Extrair aqui, tanto com o 7-zip quanto com o WinRAR, é a mesma coisa. Coloca para extrair aqui e ele vai extrair, tá? Agora, ele vai demorar um pouquinho, tá, pessoal? Mas observe que ele está aqui, ó, extraindo um arquivo chamado data.img, data.img. Se o seu não estiver aparecendo img no começo, é porque as extensões de arquivo do seu sistema estão ocultas, tá? Mas não tem problema, só você ver se ele estiver branquinho assim, tá pronto, tá tudo certo, tá bom? Então, aguardo ele finalizar aqui esse processo de extração. Pronto, com o processo finalizado, observe que ele ficou aqui, ó, data.img. É um arquivo de 2 GB exatos, tá? Então, a gente já pode fechar aqui e simplesmente a gente pode retirar o pendrive do computador que a gente utilizou para criar e testar o nosso Android TV portátil em outro computador. Ou, se você for testar no seu próprio, já deixa ele conectado aí e bora lá. Agora, é só você ligar ou reinicializar o seu computador pressionando as teclas de boot. No meu caso é F8, em muitos pode ser F11, F12 ou F7. Eu te recomendo que você pesquise qual a tecla de boot do seu computador de acordo com a marca ou modelo, tá? Ao ligar pressionando as teclas de boot, em poucos segundos ele aparece aqui a marca da minha placa-mãe e depois ele vai aparecer aqui o menu de boot, tá? Aqui estamos no menu de boot do meu computador. Eu, basicamente, vou selecionar aqui o meu pendrive, vou dar Enter no teclado e pronto. Ele já me manda aqui para essa tela do Android TV, tá? Eu posso inicializar ele tranquilamente pelo modo portátil, que no caso é pela primeira ou pela segunda opção, tá? Qualquer uma das duas vai dar certo para você. Então, clica Enter sobre a opção e ele já vai começar a inicializar tranquilamente, tá? Lembrando que esse método de Android TV portátil que a gente criou, ele vai salvar os arquivos, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo que todas as configurações que vocês fizerem, ele vai salvar tranquilamente, tá? Observe que aparece a logo da Google aqui no Boot Animation. Bem rapidinho vai passar também dessa etapa. Lembrando que a velocidade do sistema operacional depende de cada pendrive, tá? Se você tiver um pendrive bom, um pendrive 3.0, ele vai servir bem de boa, vai ficar bem legal, tá? Então, vamos aguardar que ele já vai inicializar. E aqui agora é só a gente fazer as configurações iniciais. Vamos rolando aqui, só apertar na setinha para baixo, até você chegar no idioma que você quer utilizar, tá? No meu caso, português do Brasil, vou dar Enter aqui. Aqui você pode escolher sua conexão, sua rede Wi-Fi, ou pode simplesmente ignorar para ele passar direto, tá? Eu já vou me conectar a partir daqui, que é para a gente não perder muito tempo fazendo a conexão. Então, já está conectando aqui certinho, conectando a Dual, que é o nome da minha rede Wi-Fi. Conectado, pronto, tá? Automaticamente, ele já vai avançar aqui. Vai falar para a gente escolher o nome, você escolhe se você quiser, se não, só aperta em qualquer um deles ali, tá? Automaticamente, ele vai falar que identificou aqui um drive USB, que no caso, é o pendrive que a gente está utilizando para rodar o próprio sistema operacional. Você não precisa apertar em nada aqui, tá? Só aperta ESC no seu teclado para voltar, ou se você estiver utilizando um controlezinho daquele, você pode apertar para voltar que ele vai retornar corretamente, tá? Observe que aqui temos Google Play, temos Google Play Music, Google Play Movies, YouTube, etc., muita coisa bem legal, tá? Vamos entrar aqui nas configurações, que eu quero mostrar umas coisinhas para vocês, aqui em configurações. Temos aqui configurações para comando de voz, para fazer login nas contas, etc., muita coisa, um sistema realmente bem completo aí, tá? Temos configurações de sistema para você estar melhorando aqui também, tirar do modo de economia de energia, colocar no modo performance, que é interessante, tá? Se seu PC for meio lento, for meio antigo, você pode fazer isso. Tem aqui como habilitar memória virtual, para dar uma acelerada aí, caso o seu PC seja mais fraco, tá? Também é bem interessante. Você pode gravar a tela. Aqui em armazenamento, ele mostra o nosso armazenamento total ali, que é de 2 GB, que foi o que a gente colocou lá dentro. E ele também mostra o tamanho total do pendrive, tá? Que não vai ser utilizado no caso, só vai ser utilizado o armazenamento que a gente adicionou, que é de 2 GB ali. Ele está com 2,1 por conta do sistema também que está incluso aí, tá bom? Voltando aqui, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui o YouTube, fazer alguns testes básicos aqui, bem rápido, tá? Nada que seja muito relevante aqui, mas já vai ativar dúvida de alguns aí em relação a fluidez do sistema, etc, tá? É um sistema realmente bem fluido, que quebra muito galho aí para quem quer utilizar um tipo de Android TV portátil diretamente do pendrive para alternar entre um computador e uma TV sem precisar gastar dinheiro com uma TV Smart, né? Isso é bem interessante também. Deixa eu botar isso aqui, que aí não dá nenhum tipo de problema, tá? Olha só como ele carrega bem rápido, já apareceu aqui, ó, e roda muito fluido também, tá, rapaziada? Bem legal mesmo, né? Quebra muito galho isso aqui. O som está reduzido aqui, tá, pessoal, para evitar problemas, mas você já conseguiu ver aqui que ele roda tranquilamente, né? Com uma fluidez absurda mesmo de legal. Aqui temos a loja, tá? Eu não fiz login, ó, você precisa fazer login na sua conta para estar utilizando a loja e colocar outros aplicativos, né, como Netflix, HBO Max e qualquer outro aí que você tenha contratado para você estar utilizando, tá? Já pensou aí, você não quer ir lá para a sua sala assistir TV a cabo, assistir suas séries, etc? Você vai simplesmente conectar um pendrive com Android TV no seu computador e pronto, você já consegue assistir tranquilamente como se estivesse numa TV. É só inclinar a sua cadeia para trás e já era, acabou. Prontinho, você já vai utilizar tranquilamente suas plataformas e com estilo, né? Então é basicamente isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo simples, tá? É um vídeo que eu só queria atualizar porque a última vez que eu postei ele faz muito tempo atrás e vocês mereciam um vídeo atualizado desse. Então é isso. Vejo vocês em um próximo vídeo.